Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário para 300 emissoras de rádio que o publicam na manhã desta quinta-feira, dia 22 de junho. Não esqueça de se juntar a nós, se inscrevendo aí, e ao final, deixe o seu gostei, ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia, prossegue a fritura da ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho. Vaguinho, marido dela, é o prefeito de Belfort Roxo, que é um município importante da Baixada Fluminense. Eles já conversaram com Lula, ela ontem disse que não sai e que ela é indicada pelo presidente da República. E o União Brasil, partido do qual ela está saindo, que é a vaga. para dar para um deputado do Pará, cuja biografia não fala nada de turismo. Não sei se ele já viajou alguma vez para o exterior, já viu como é que funciona turismo. O Brasil, com todo esse potencial, tem menos turista que a Torre Eiffel. Por quê? Por causa da insegurança, da sujeira, da bagunça, da desorganização, do barulho. Imagina, numa praia, o sujeito liga os alto-falantes do carro, fazendo barulho para todo mundo. Em qualquer praia de país civilizado, cada um pode escutar a sua música no seu fone de ouvido. Mas não pode fazer barulho para os outros que estão ao lado dele. Bom, mas isso aí é outra questão. Lula fugiu de dar uma solução para isso. Entre o vaguinho e o União Brasil, Lula preferiu a Europa. Teve ontem com o Papa, 45 minutos, com o presidente da Itália, que é um chefe de Estado, e com a chefe de governo da Itália, a Giorgia Meloni, que é a direita. Dizem que foi um encontro cordial. As fontes italianas dizem que foi um encontro cordial. E nas três reuniões, Lula falou da paz no mundo e da paz entre Ucrânia e Rússia. E foi embora, foi rapidíssimo. Ele ficou rápido em Roma e já foi para Paris. Porque lá em Paris vai ter um show de rock. Afinal, Paris é uma festa. E vai se encontrar com o ditador de Cuba hoje, às quatro e meia da tarde. E vai ter lá uma reunião organizada pelo Macron sobre financiar países pobres para protegerem o meio ambiente. Ele deve voltar no sábado. Não sei se a solução, se a ministra do turismo perde a paciência e pede para sair. Mas ela disse que não sai, porque ela é indicada pelo Lula. Ela é da cota pessoal do Lula, que tem compromisso com o prefeito de Belfort Roxo. Bom, questões econômicas. Foi confirmada a taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em 13,75%. Ainda não acharam, portanto, motivos para baixar o custo do dinheiro para evitar a inflação. Eu devo dizer que o Brasil, o Banco Central, que hoje é autônomo, independente, foi o primeiro a sacar no mundo, sacou mais rápido que o Velho Oeste nos Estados Unidos, inclusive mais rápido que o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, o Banco Central americano, e o Banco Central europeu, percebendo que, como consequência da tal pandemia, haveria um empuxo de inflação, uma pressão inflacionária. Os Estados Unidos aumentou agora a taxa básica, está entre 5, 5 e 25. A Europa está na taxa básica mais alta dos últimos 22 anos, que é 4%, e com inflações incríveis lá, de 10%, que nunca se viu nada igual na Europa. Bom, por outro lado, como era previsível, o tal arcabouço fiscal, que é o novo nome para romper teto de gastos, que foi a melhor lei que saiu do governo Temer, em benefício da sanidade da economia brasileira. A ministra do Planejamento, em outras palavras, claro, ela é política, ela fala bonitinho, só que a gente tem que traduzir. Ela disse que para dar certo o arcabouço tem que aumentar a receita em 150 bilhões de impostos. Posso dizer o que significa para vocês? O arcabouço só dá certo se cobrarem de nós, pagadores de impostos, mais 150 bilhões de reais. Está bom assim? Mais um estímulo para essa economia de hoje, que está com dois pés atrás. De Brasília, Alexandre Garcia.